Eu sou MC Peril, escuta que eu vou dizer Gatinho, vim rebolando, rebolando até descer Eu sou MC Peril, escuta que eu vou dizer Gatinho, vim rebolando, rebolando até descer Gatinho, vim rebolando até descer Vai, vai, vai descendo, vai, vai, vai descendo até o chão Com esse short bem pequeno, tu provoca a noite inteira Treme que treme que treme bumbum, treme que treme que treme as cadeiras Treme que treme que treme o bumbum, treme que treme que treme as cadeiras É lá e desce, remexe a cadeira Treme que treme que treme o bumbum, treme que treme que treme as cadeiras A cadeira aí rebola, rebola Aí morena quicando a noite inteira Treme que treme que treme bum bum Treme que treme que treme as cadeiras É bola Aí lourinha quicando a noite inteira Treme que treme que treme bum bum Treme que treme que treme as cadeiras Treme que treme que treme bum bum Treme que treme que treme as cadeiras Treme bum bum Treme as cadeiras Treme bum bum Treme as cadeiras Treme que 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 treme bum bum Treme, que 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 treme as cadeiras Agora só olha, tá? Eu sou MC Peril, escuta o que eu vou dizer Gatinho, vim rebolando, rebolando até descer Eu sou MC Peril, escuta o que eu vou dizer Gatinho, vim rebolando, rebolando até descer Vai, vai, vai descendo, vai, vai, vai descendo até o chão Com esse short bem pequeno, tu provoca a noite inteira Treme, que treme, que treme, que treme, que treme as cadeiras Treme, que treme, que treme o bumbum, treme, que treme as cadeiras Treme, que treme, que treme o bumbum, treme, que treme as cadeiras A cadeira aí rebola É bola, aí morena quicando a noite inteira Treme, que treme, que treme o bumbum, treme, que treme as cadeiras Agora só olha, tá? Treme, que treme, que treme, que treme as cadeiras